O Tuneco Esse Tuneco onde é que eu fui comer aí? Isso acho que foi com uma malta OI! Mano este cara até me assustou Caraca esta velho O que é isto mano? Onde é que este cara apareceu? Bem-vindos na jungle, irmãos O cara está passando e diz O cara está passando e diz O cara está passando Diz-lhe assim Diz-lhe assim Chupapi munhenho Peraí Chupapi munhenho Chupapi munhenho Chupapi munhenho Chupapi 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 Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito O gajo disse arranca Eu arranquei No iluto de hipótese Ah Quantos De vocês Pensam Pensam Foda-se Eu sou este gajo A minha cabeça A minha cabeça A minha cabeça controla tudo o que eu faço O meu corpo não resiste E eu não consigo estar um dia bem É isto É isto Elas são dores Descansem Trabalhem Que a vida é um flash E a vida é uma merda Tanto vivam a vossa maneira Da melhor forma E agora sim De resto Já sabem Estamos juntos Fiquem ligados E um até já E eu não penso só em mim Penso em todos vocês Vazílio já a batizou Onde é que ele está? É preciso falar com o Vazílio Não sei Eu chamo-lhe Bruno Bruno Arraia Vamos a onde? Vamos ao videoclip Vamos O meu nome não é? Vamos Vamos ao videoclip Vamos ao videoclip Este é o Jorge É que se chama assim Que é o Bruno Arraia Ai que caralho Quem é desse gajo? Tenho que falar com esse cabrão Pá Oh mano outra vez não 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 Ah NÃO NÃO Oh pá Vou morrer aqui Eu não estou a acreditar Oh pá Só me faltava esta Oh mano Foda-se Oh pá Pô meu Deus Pó Doçadão Pó Estou a tua carro para arranjar Forja um farolinho Ai que caralho O dois Eu já estou a ver Então mas assim é fácil ganhar dinheiro é? Ai Nossa Senhora do Céu Ai como caralho Nossa Senhora do Céu Ah claro O Homem ganha deiras Mulher foda-vindo? Ora bem Vamos para Danayer ou Bill Svond? Hummm Danayer Eu acho que aquilo é Danger Que está ali escrito Ah já Pois é Pois é Pois é É Danger é Pensei que era uma Pensei que era uma Já Eu sei Eu estava a brincar Ah Zimou ela aqui Zimou ela aqui Zimou ela na ayer Ah Ah Ui Agora posso vir aqui Danayer